Então gente, no vídeo de hoje do projeto Carinho Pelo Meu Pet, nós vamos falar sobre o Bravecto. Isso mesmo. Ele protege contra 12 semanas o seu animalzinho das pulgas e carrapatos. E bem importante pessoal, ele previne também contra a Daphne, que é a alergia da picada da pulga. Muitos pets que tem a pele bem sensível, quando a pulga faz uma picadinha, deixa o cão todo alérgico, né? Então ele faz esse controle também. Ele protege por 12 semanas, ele é um comprimido palatável e bem... Molezinho. Isso mesmo. O seu pet gostar bastante de comer, tá bom? E lembrando, ele é seguro para reprodutores, para gestantes e lactantes. E ele protege o seu ambiente, o seu terreno, tudo certinho para que não tenha bichinhos incomodando o seu animal. Isso mesmo, é isso mesmo pessoal. É um comprimido, tá? Que dá proteção por 12 semanas para o seu pet. Ele possui essas apresentações aqui, tá? Que vai de acordo com o peso do seu pet. Para cães de 2 a 4,5 quilos. Para cães de 4,5 a 10 quilos. De 10 a 20 quilos. E de 20 a 40 quilos. Isso mesmo. Esses produtos vocês encontram lá no nosso site. O link está aqui embaixo. E até o próximo vídeo.